Ei moça, a gente já se viu Você roubou meu coração E nem sequer pediu Ei moça, me diz o que é que deu Você roubou meu coração E nem me devolveu E eu não posso fazer nada Da nossa relação Mas fazer o que? E me olhando assim ela me tem na mão Não conta pra ninguém Deixa tudo em segredo Eu conheço seu corpo Na ponta da língua e na ponta dos dedos Me diz, meu bem, se você tá bem Se você tiver, eu tô também E nessa vibe se conecta daqui ao além Só nós dois não precisar de mais ninguém Ei moça Me diz o que é que deu Você roubou meu coração E nem me devolveu E eu não posso fazer nada Da nossa relação Mas fazer o que? Eu não posso fazer nada E eu não posso fazer nada Me diz, meu bem, se você tá bem Se você tiver, eu tô também E nossa vibe se conecta daqui ao além Só nós dois não precisar de mais ninguém Me diz, meu bem, se você tá bem Se você tiver, eu tô também E nossa vibe se conecta daqui ao além Só nós dois não precisar de mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém